Música Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e a saúde, superando uma doença catastrófica. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Hoje quero compartilhar com você algumas experiências que tive enquanto ajudo as pessoas a perder peso, emagrecer, controlar a diabetes, recuperar a saúde, recuperar a energia, pois recebo informações de todo o mundo, da Espanha, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Panamá, Equador, de todos os países, entende? Onde houver pessoas que falam espanhol, elas me escrevem, até do Afeganistão, Itália e outros países, certo? Eu me nutro de situações nas vidas das pessoas que elas não entendem, não resolvem mesmo indo aos médicos, não é? E constantemente recebo pessoas que me dizem que tem um problema, há uma doença catastrófica. O que é uma doença catastrófica? Uma doença catastrófica é uma doença que é uma catástrofe, ou seja, pode custar a vida. Estamos falando da doença de Louguerin, que é degenerativa de toda a musculatura. Estamos falando de um câncer. Estamos falando de uma esclerose múltipla que não pode ser controlada. Estamos falando de doenças catastróficas, não é? Então, quando alguém tem um ente querido que está sendo afetado, um filho, uma mãe, um pai, um irmão, que está sendo afetado por uma doença catastrófica, a medicina em si, verdade, 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 não tem muitas soluções porque a medicina trabalha muito com os sintomas e não com as causas. Vou até o quadro por um momento para explicar o que eu faria e o que aprendi que faria. Além disso, tenho experiências vividas na minha própria família, inclusive com a minha mãe, que passou por problemas de uma doença catastrófica, não é verdade? Quando é um ente querido, alguém que se ama muito, e essa pessoa está se deteriorando dia após dia, perdendo vitalidade e energia, e os médicos começam a administrar medicamentos, seria bom não saber quais soluções se poderia ter, não é? Eu gostaria de poder abrir a porta para interromper o progresso dessa doença catastrófica, não é? Veja, a medicina não é verdade? A medicina faz muitas coisas boas. Por exemplo, a medicina me salvou. Me levaram, operaram, anestesiaram e salvaram minha vida, por isso estou aqui falando com vocês. Por pouco morri, eu tinha uma peritonite, mas fui salvo. Então, remédios para questões crônicas de um acidente, de uma inflamação, são muito bons, não é? Mas para doenças catastróficas, realmente eu não vi que a medicina tenha absolutamente nada. O que eles têm é que, por exemplo, a medicina trabalha muito com os sintomas. Sintomas, ou seja, se algo está inflamado, vamos aplicar cortisona. Você precisa de um analgésico, como uma aspirina, um Tylenol, qualquer coisa. Está inchado, então algo que o desinfle. Está retendo líquido? Ah, então é um diurético. Quer dizer que tudo isso são sintomas. Agora, fora dos sintomas, sempre me parece mais interessante procurar qual é a... Eu sempre penso que nada acontece por acaso, isso é o que a experiência me mostrou. Ou seja, se chove é porque há nuvem. Se há nuvens é porque há água nas nuvens. E se há água nas nuvens, deve ser porque alguma água no planeta evaporou e subiu. Quer dizer que eu sempre penso tudo tem uma causa, não é? Então, se eu tiver fumaça, certo? Fumaça, então deve ser que há um incêndio. Agora, eu posso passar o dia todo soprando fumaça sem parar. Mas se eu não apagar o fogo, vou continuar tendo fumaça. Então, para mim, sempre me interessa procurar qual é a causa. A causa, isso é o que me interessa. Em uma doença catastrófica, seria interessante saber a causa. Minha experiência com milhares de pessoas doentes nos mostra que muitas delas chegam até nós com diabetes descontrolada, prestes a ser amputada, perdendo a visão e ficando impotentes. Por isso, é importante buscar a causa dessa condição grave. Uma das coisas que pude observar e compartilho com vocês é que a grande maioria dos problemas de saúde estão relacionados à alimentação. O corpo reage negativamente às substâncias que não tolera, além de sofrer com deficiências nutricionais e toxinas presentes nos alimentos consumidos. Por exemplo, quase todas as doenças catastróficas que eu pude experimentar de perto em entes queridos e outras pessoas que eram membros do sistema NaturalSlim, que tinham uma doença catastrófica momentânea, que desenvolveram câncer, qualquer coisa assim. Bem, se eu investigasse bastante e conversasse com eles, eu descobriria que tinham problemas de alimentação, que estavam consumindo alimentos que agrediam o corpo ou deficiências de vitaminas, minerais, coisas que o corpo precisa para se defender ou toxinas como metais pesados, mercúrio, chumbo, arsênico, flúor. Encontramos pessoas. Se eu quiser buscar a causa, já sei que há uma doença catastrófica e devo procurar em uma dessas três áreas. Quais as ferramentas de busca? Vou abordá-las brevemente, certo? Se tem um familiar com doença grave, é o que eu faria. O primeiro é que quero buscar a causa, focar nela. O que fazer para evitar a morte? Um deles é que há. Um deles é os alimentos agressores. Se você procurar os episódios no Metabolismo TV sobre alimentos agressores, você encontrará cerca de sete ou oito episódios. Aqui estou explicando como utilizar um glicosímetro, um medidor de glicose, garantindo que não haja falhas no processo. Descubra se algum alimento causa estresse no corpo. Assista ao Metabolismo TV e aprenda sobre alimentos agressores para obter essa informação. Vai descobrir quais são os seus alimentos agressores. Agora, outra coisa que é uma causa, certo? São as alergias. Alimentos agressores e alergias não são a mesma coisa. Isso é, os alimentos agressores são alimentos que têm um efeito sobre o sistema nervoso. As alergias têm um impacto negativo no sistema imunológico do corpo humano, afetando sua funcionalidade. Duas coisas diferentes. Corpo tem sistemas diversos. Afeta sistema imunológico, certo? Quando alguém faz algo alérgico, tem coceira, secreção nasal e dor de cabeça. É uma reação. A alergia é chamada de alergia porque é uma reação imediata, rápida e ocorre de forma imediata e rápida. Ou seja, se você comer um amendoim e for alérgico a ele, terá um ataque e poderá morrer ali mesmo. As alergias são imediatas. Agora, existe outro sistema que causa reações no corpo, mas não é uma alergia. Essas reações são chamadas de intolerância. Ao lidar com alguém com doença catastrófica, verifico se há elementos agressores, alergias ou intolerância causando o problema. A intolerância demora. Demora para se manifestar. E pode levar um dia inteiro, dois dias inteiros e, em algumas ocasiões, até mesmo quatro dias. Está bem? Em resumo, trata-se de um ataque ao sistema imunológico inato, que é uma parte fundamental do sistema imunológico responsável pela defesa do organismo. Inato, desculpe, este é o sistema imunológico secundário, ok? O corpo possui duas partes do sistema imunológico, o inato e o adaptativo. O inato é o que reage rápido, o que nascemos, e o outro se desenvolve com o tempo. Agora, para encontrar os alimentos agressores em uma doença catastrófica, use um glicossímetro para identificar a causa do dano ao corpo. Então, a solução aqui é, aqui está um glicossímetro. Para detectar alergias, é utilizado o teste ELISA, que consiste em retirar uma amostra de sangue e misturá-la com diferentes alimentos para observar a reação. Já o teste ALCAT, mede a inflamação causada por esses alimentos no sangue, utilizando uma tecnologia específica. Ambos os testes são utilizados para identificar reações do sistema imunológico a determinados alimentos. Se você tem uma doença catastrófica, aqui estão três ferramentas para verificar alimentos agressores que desencadeiam o sistema nervoso e alergias. Essas ferramentas incluem o teste ELISA para identificar alimentos inflamando o sangue e o teste ALCAT para avaliar outra parte do organismo. Além disso, recomenda-se fazer um teste de toxinas e metais pesados. Se eu tiver minha mãe passando por isso e eu amo minha mãe e vejo que ela está morrendo, eu procuraria todas essas opções, todas as que eu tiver, para saber o que está causando o problema. Isso eu digo a vocês porque a verdade sempre triunfa. eu venho Kitty que é uma doença CF que eles titham que são cambiando e eu vi esse descendo check condição e eu posto que é o que está por isso o que Rogue